Música Do nosso santo padroeiro Da paróquia protetor E de trazer para todos A santa paz e riqueza Em virtudes de Deus Santo Exigui nossa pragueza Em virtudes de Deus Santo Exigui nossa pragueza Surgiu, surgiu alegria Com vossa vida bendita Na natureza se upana Tudo, tudo se agita A natureza se upana Tudo, tudo se agita Cantemos todos, cantemos Com vozes do coração Nosso santo padroeiro Ele em nossos corações Nosso santo padroeiro Ele em nossos corações Oh, Gonçalo, amoroso Tão forte e tão poderoso Subiu ao trono da glória E um forte e um forte e um forte glorioso A paróquia protetor Do nosso santo padroeiro A paróquia protetor E de trazer para todos A santa paz e riqueza Em virtudes do coração Em virtudes de Deus Santo Exigui nossa pragueza Em virtudes de Deus Santo Exigui nossa pragueza Surgiu, surgiu alegria Com vossa vida bendita A natureza se upana Tudo, tudo se agita Cantemos todos, cantemos Cantemos todos, cantemos Com vozes do coração Nosso santo padroeiro Ele em nossos corações Nosso santo padroeiro Ele em nossos corações Oh, Gonçalo, amoroso Tão forte e tão poderoso Subiu ao trono da glória E um forte e um forte glorioso Subiu ao trono da glória E um forte e um forte glorioso Do nosso santo padroeiro A paróquia protetor E de trazer para todos A santa paz e riqueza Em virtudes de Deus Santo Exigui nossa pragueza Em virtudes de Deus Santo Exigui nossa pragueza Surgiu, surgiu alegria Com vossa vida bendita Com vossa vida bendita Nosso santo padroeira Ele em nossos corações Nosso santo padroeiro Ele em nossos corações Oh, Gonçalo, amoroso Tão forte e um forte e um forte Tão forte e tão poderoso Tão forte e um forte e tão poderoso Tão forte e um forte e tão poderoso Tão forte e tão poderoso Em virtudes de Deus Tão forte e um forte e tão poderoso Exigui nossa pragueza Surgiu, surgiu alegria Com vossa vida bendita Na natureza se umpana Tudo, tudo se agita A natureza se umpana, tudo, tudo se agita Cantemos todos, cantemos, com vozes do coração Nosso Santo Padroeiro, Ele em nossos corações Nosso Santo Padroeiro, Ele em nossos corações Ó Gonçalo amorosíssimo, tão forte e tão poderoso Subiu ao trono da glória, triunfante e glorioso Subiu ao trono da glória, triunfante e glorioso Que já cheguemos ao vento, com santos vistos de amor Do nosso Santo Padroeiro, da paróquia protetor Do nosso Santo Padroeiro, da paróquia protetor Vim te trazer para todos, a santa paz e riqueza Em virtudes de Deus Santo, extingui nossa pragueza Em virtudes de Deus Santo, extingui nossa pragueza Surgiu, surgiu alegria, com vossa vida bendita A natureza silvana, tudo, tudo, tudo se agita Cantemos, 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 cantemos Cantemos, todos cantemos, com vozes do coração Nosso Santo Padroeiro, reino em nossos corações Nosso Santo Padroeiro, reino em nossos corações Oh, Gonçalo Amorosíssimo, tão forte e tão poderoso Subiu ao trono da glória, triunfante e glorioso Subiu ao trono da glória, triunfante e glorioso Que cheguemos ao vento, com santos vistos de amor Do nosso Santo Padroeiro, da paróquia protetor Do nosso Santo Padroeiro, da paróquia protetor Vim te trazer para todos, a santa paz e riqueza Surgiu a alegria trilha, com vossa vida bendita A natureza se urbana, tudo, tudo se agita. A natureza se urbana, tudo, tudo se agita. Cantemos todos, cantemos, com vozes do coração. Nosso Santo Padroeiro, Ele em nossos corações. Nosso Santo Padroeiro, Ele em nossos corações. Ó Gonçalo Amorosíssimo, tão forte e tão poderoso. Subiu ao trono da glória, triunfante glorioso. Subiu ao trono da glória, triunfante glorioso. Queira cheguemos ao vento. Constando risos de amor. Do nosso santo padroeiro, da paróquia ao protetor Do nosso santo padroeiro, da paróquia ao protetor Vim de trazer para todos, a santa paz e riqueza Em virtudes de Deus santo, extingue nossa pragueza Em virtudes de Deus santo, extingue nossa pragueza Surgiu, surgiu alegria, com vossa vida bendita A natureza se upana, tudo, tudo se agita A natureza se upana, tudo, tudo se agita Cantemos todos, cantemos, com vozes do coração Nosso santo padroeiro, rei em nossos corações Nosso santo padroeiro, rei em nossos corações Oh, Gonçalo, amorosíssimo, tão forte e tão poderoso Subiu ao trono da glória, criou um forte glorioso Subiu ao trono da glória, criou um forte glorioso Queira, cheguemos ao trono da glória, criou um forte O nosso santo padroeiro, criou um forte glorioso O nosso santo padroeiro, da paróquia ao protetor Vim de trazer para todos, a santa paz e riqueza Em virtudes de Deus santo, extingui nossa pragueza Em virtudes de Deus santo, extingui nossa pragueza Surgiu, surgiu alegria, com vossa vida bendita A natureza se upana, tudo, tudo se agita A natureza se upana, tudo, tudo se agita Cantemos todos, cantemos com vozes do coração Nosso santo padroeiro, rei em nossos corações Nosso santo padroeiro, rei em nossos corações O nosso santo padroeiro, rei em nossos corações O nosso santo padroeiro, criou um forte glorioso Subiu ao trono da glória, criou um forte glorioso O nosso santo padroeiro, criou um forte glorioso A natureza se upana, tudo se agita O nosso santo padroeiro, criou um forte glorioso A caróquia protetor, criou um forte glorioso A natureza se upana, tudo se agita O nosso santo padroeiro, criou um forte glorioso O nosso santo padroeiro, criou um forte glorioso A natureza se upana, tudo, tudo se agita A natureza se urbana, tudo, tudo se agita Cantemos, todos cantemos, com vozes do coração Nosso Santo Padroeiro, Ele em nossos corações Nosso Santo Padroeiro, Ele em nossos corações Ó Gonçalo amorosíssimo, tão forte e tão poderoso Subiu ao trono da glória, triunfante glorioso Subiu ao trono da glória, triunfante glorioso Queira, cheguemos ao vento, com santos vistos Do nosso Santo Padroeiro, da paróquia protetor Do nosso Santo Padroeiro, da paróquia protetor Tente trazer para todos, a santa paz e riqueza Em virtude de Deus, queira, triunfante glorioso Subiu ao trono da glória, 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 triunfante glorioso Obrigado.